Então gente, trazendo aqui a cobertura total do show de ontem da Calcinha Preta em Belém do Pará Com essa esfera né gente, Daniel de Alba, Alba, Silvânia, Rayet e o Berg Rabelo Gente, show sensacional, se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha Se outras pessoas também podem assistir Tá preparado galera, vem aí muita emoção esse show tão esperado Calcinha Preta, ao vivo e direto em Belém do Pará Bora pro vídeo, fui Obrigado Senhor Jesus, obrigado Belém, por ter aprendido o nosso chamado Que honra ter vocês aqui Preparam o coraçãozinho, porque hoje vai ser uma noite muito emocionada Que honra ter vocês aqui A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA MÚSICA Legenda por Sônia Ruberti